E diversas autoridades falaram sobre o que vem sendo feito e a expectativa para os Jogos Olímpicos de 2016. Os depoimentos estão no site oficial do evento. Vamos ver alguns deles. Nós estamos muito bem preparados, ainda temos 500 dias para poder aperfeiçoar ainda mais, para fazer simulados, nós vamos treinar as nossas equipes ainda mais. Hoje nós temos a Comissão Estadual de Segurança dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 já estabelecida em funcionamento, com dezenas de instituições parceiras trabalhando de maneira coordenada e integrada, detalhando já os planejamentos operacionais que nós já iremos, a partir dos testes agora em agosto deste ano, colocar em prática. Nós vamos melhorar o nível de conforto em relação ao que nós oferecemos, que já foi muito bom, mas nós vamos melhorar, os nossos recursos humanos estão selecionados e estão sendo treinados e vamos realizar também eventos testes. Ter a oportunidade de projetar o Brasil em definitivo como um destino internacional. Caminhamos para a reta final e chegamos a essa reta final com uma situação de implementação tanto das obras exclusivas para os Jogos, como daquilo que é antecipação de políticas públicas, ou mesmo os investimentos do comitê, muito mais sólidos, muito mais consistentes, muito mais integrados, permitindo a gente ter a certeza de que nós vamos ter Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, que vão ser únicos na história do planeta. Mais informações sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no site oficial do evento. E você também pode ver mais depoimentos no nosso canal no YouTube.